Aprendendo em menos de 40 segundos a música Ainda É Cedo, da Legião Urbana. Três acordes. Ré menor. Dó maior. E Lá menor. Do Ré menor pro Dó, eu mudo este dedo uma corda e este uma corda. Depois acrescento o terceiro dedo. E do Dó pra o Lá menor, apenas troco este dedinho aqui. O dedo anelá. Ritmo, mão direita apenas baixo e cima. Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei Agora é só tocar essa música e se divertir.